Estamos de volta para mostrar que neste sábado teve dia D de vacinação contra a Covid. A ação aconteceu no Centro Municipal de Saúde e foi para todos os públicos. A boa notícia é que a mobilização teve boa adesão. Muita gente aproveitou o sábado para tomar a vacina contra a Covid. A imunização foi aberta para todo o público e para atender a demanda, 25 profissionais de saúde se dividiram desde a parte de triagem, organização da fila e aplicação das doses. Eu estou tomando para me prevenir pela doença e espero que todos tomam. Eu indico que todo mundo toma a vacina, que eu acho que é muito bom. Muitas pessoas morrem por ignorância, por não tomar a vacina. Então eu indico a galera que venha tomar a vacina, que é muito bom. A vacina é muito importante para a gente se imunizar, ficar fora desse vírus. Além da imunização contra a Covid, também foi possível se imunizar contra a influenza. Já aproveitei e tomei da gripe, que vamos ajudar todo mundo em tomar. Que bom que o município está oferecendo isso aí para todo mundo. O dia D de vacinação contra a Covid aconteceu no Centro Municipal de Saúde do Itapebuçu. De acordo com a coordenadora de imunização, 5 mil doses foram disponibilizadas para a população. Fizemos o dia D para poder otimizar as doses e ofertar a vacinação para aquelas pessoas que estão tendo dificuldade no agendamento e não podem também comparecer durante a semana. E quem não pôde comparecer neste sábado no dia D de vacinação? O município segue com o cronograma através de agendamento online, todas as terças e quintas, através do site da Prefeitura. O agendamento que vai continuar acontecendo uma vez por semana e a vacinação vai acontecer durante as terças e quintas nas unidades de saúde. Para ser imunizado, é preciso levar CPF e cartão de vacina. Pessoas com sintomas gripais devem esperar um prazo de 30 dias para receber o imunizante. Elas precisam esperar 30 dias após esses sintomas para poder tomar a vacina da Covid, tanto para completar o esquema como também para iniciar um esquema vacinal.